Isso é Pantos Cometas Eu sei que essa paixão já virou minha cabeça Eu já tentei, mas nada faz com que eu te esqueça É impossível esquecer um grande amor Tô sofrendo, tô te implorando Magoado, o coração sangrando Então cuida de mim, cuida de mim Vê se não faz assim Eu já implorei pra você cuidar do meu coração Você só diz não, você só diz não Será que não tem amor nesse seu coração? Você só diz não, você só diz não Eu já implorei pra você cuidar do meu coração Você só diz não, você só diz não Será que não tem amor nesse seu coração? Você só diz não, você só diz não Eu sei que essa paixão já virou minha cabeça Eu já tentei, mas nada faz com que eu te esqueça É impossível esquecer um grande amor Tô sofrendo, tô te implorando Magoado, o coração sangrando Então cuida de mim, cuida de mim Vê se não faz assim Eu já implorei pra você cuidar do meu coração Você só diz não, você só diz não Será que não tem amor nesse seu coração? Você só diz não, você só diz não Eu já implorei pra você cuidar do meu coração Você só diz não, você só diz não Será que não tem amor nesse seu coração Você só diz não, você só diz não Eu já implorei pra você cuidar do meu coração Você só diz não, você só diz não Será que não tem amor nesse seu coração Você só diz não, você só diz não Só diz não Você só diz não